Vamos falar agora de uma brincadeira que tem feito muita gente chorar. Ou será que o certo seria rir de tanto chorar? Confuso? Calma que a gente explica. É um filtro de vídeo desses populares nas redes sociais e que transforma o seu sorriso num choro. Por que será, hein, que esse filtro acabou fazendo tanto sucesso? Hein, Edu? Oh, dona Maria Carolina, não ri não. Ou melhor, não chora. É que agora eu tô entendendo por que esse filtro ficou tão famoso até entre os famosos. Carinhas felizes transformadas por um filtro que caiu nas graças do público. Gente, eu tô rindo, eu choro, nem eu sei mais. Quem resiste a esse choro? Cheguei o choro, hein? É... Mas mesmo assim é todo domingo espetacular. É só colocar a gargalhada. É só colocar a gargalhada. Sai fácil, fácil. Eu vou pra Disney. E? Disneyland da comédia. Mas por que você tá triste? Essa carinha triste é o quê? Eu tô totalmente feliz. Eu tô é com frego. Olha o sorriso da mãe da doutora Deolane. Olha o sorriso lindo. A doutora ganhou mais uma causa, olha. Aí, quando perde uma causa. Meu pai até perdeu uma causa da justiça, lascou-se. A nova febre das redes sociais ganhou legendas criativas. Calma, mãe. Não chora, mãe. Por que você tá chorando, mãe? Por que você tá chorando, mãe? Ficou muito top esse aqui, ó. E aí, mano? Eu nunca queria. Caraca, mas ficou legal. Ficou muito bom. Agora, vem cá. Onde surgiu essa brincadeira, hein, gente? Segundo o Tirulipa, o filtro foi inspirado aqui mesmo. As pessoas não fazem as coisas à toa, não. Fizeram vários filtros chorando, mas... Sempre tem uma inspiração. Tem uma inspiração. De onde veio esse filtro? A pergunta que não quer calar. Isso o Brasil não sabe em primeira mão. A gente vai mostrar pra vocês hoje, em primeira mão, de onde veio o filtro do choro aqui no Domingo Espetacular. Já deu pra perceber que vem piada boa por aí, né? Também pudera. Nossa equipe está na Tiro House. É aqui que o Tirulipa reúne vários humoristas pra gravar conteúdos pra lá de animados. Opa, chegou a hora, hein? O filtro que faz todo mundo chorar, quem diria, pode ter sido inspirado num brasileiro. Será? Bom, pelo menos é o que garante um dos humoristas mais queridos do país. Tirulipa vai revelar esse segredo agora. Tá feliz, né? Quanta alegria. Que amor. Tá feliz. Nossa, mãe. Dá um sorriso. De anônimos, as celebridades. Todo mundo entrou na brincadeira. Eu era um jovem recém-formado. Foi a primeira vez que eu fui lavar minhas gravatas. Hello. Quem é lá, ela é guerreira. Tem cara de rica, mas não nasceu herdeira. Até quem está acostumado a fazer rir descobriu no filtro, digamos, uma graça diferente. Um dia lindo, desde a felicidade maravilhosa aqui, no Mico Espetacular. Fazer caras e bocas é a especialidade dele, afinal, estamos falando de um dos maiores, mais queridos e mais populares humoristas deste país. Vem pra cá, Tirulipa, por favor. Olha, cara. Com caras e bocas. Eu tô aqui. Precisa de filtro, minha gente? Não, 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 não. Eu amo o filtro pra brincar com as outras pessoas. Então. Porque isso é legal. É legal? E pra fazer os personagens. Pra fazer os personagens, eu boto o filtro diferenciado. A felicidade está em mim hoje. Vou colocar. Olha, você vai colocar em mim e ele vai ver. Não, mas está em mim. Ele colocou em mim, né? É. Olha, você está rindo, mas está chorando. Está rindo, mas está chorando. E você, Brasil? Olha que beleza. Olha que beleza. Olha aqui. Vou dar risada. Olha, eu mesmo rindo, não adianta. Segundo a rede social que criou o filtro desde que foi lançado, ele já foi usado mais de um bilhão e 300 milhões de vezes pelos internautas. É diversão que não acaba mais. E quando o assunto é rede social, vira e mexe, surge uma moda nova. Seja um filtro diferente ou uma pose. Ou vai dizer que nunca ouviu falar da tal selfie perfeita com o famoso bico de pato. Olha o biquinho. E a boca dela já é de pato. Você acha que eu estou pensando? Mas a selfie bico de pato é coisa do passado. Agora, a bola da vez é o olhar de peixe morto. Me estourou o olho de peixe com o bico de pato. Chama. Nem chororô, nem o olho de peixe morto. Na vida real, a atriz Marissa Fernanda está rindo à toa. Ela vai ser a protagonista da nova série da Record TV que estreia em junho. Em Todas as Garotas em Mim, ela será a Mirella, uma blogueira de 17 anos. As pessoas vão olhar para ela e vão ver que ela é uma jovem, que estuda, que tem ali os seus problemas, que não sabe muito bem para onde ir. E eu tenho certeza que o público vai se identificar muito com ela, sabe? A série vai mostrar semelhanças entre mulheres dos dias de hoje e as personagens femininas da Bíblia. A trama vai se alternar entre presente e passado. Todas as Garotas em Mim é um presente para mim. Marissa ainda não tinha testado o filtro do momento e topou chorar de brincadeira aqui para a gente. Vocês estão colocando eu e não, né? Está muito bom isso aqui. O que é isso? E aí, o que você achou? Invadimos o estúdio do digital do PowerCampo para falar com aquela dupla que é sinônimo de um sucesso. Sabe aquela parceria que deu certo? Esses dois aqui. Lidy. Agora? Lidy Lisboa, Blanca Self, maravilhosos. Tudo bem? Essa história dos filtros. Conta para a gente. Eu amo um filtro. Adoro. Outro dia eu faz... Não, mulherada, então, aqueles filtros que deixam a gente com a pele, com os cílios, com batom. Não é uma maravilha isso? Eu não sei mais fazer stories sem filtro. A Lidy até tentou dar umas aulinhas para o Lucas, mas acho que não deu muito certo, não, viu? Peça bem na carinha do Lucas e da Lidy, sem o filtro e com o filtro. É tenso o negócio, né? Olha a Lidy. Eu estou super alegre, gente. Eu estou assim... Por aqui está tudo bem, galera. Tudo bem. Eu estou ótima. Eu estou me sentindo super vibrante, super potente. Olha a carinha dela aqui. Fica aí. Porque lá está chorando, mas ela está assim, com um sorrisão no rosto. Mas vamos deixar essa dupla trabalhar em paz, porque o Tirulipa está devendo uma revelação importante para a gente. Ele garante que sabe a origem do famoso filtro do choro. Bom, vocês viram que o time aqui foi enorme. Tirulipa testou com todo mundo. Viu? Só que aí, no início da nossa conversa, o que o Tirulipa falou, que a inspiração estava onde? Aqui na Tirulipa. Viram esse rapaz aparecendo muito aqui na cara e alguém teve a ideia. Cara, eu vou fazer um filtro da cara desse rapaz. E fizeram o filtro da cara do rapaz. E não é que ele estava certo? O próprio filtro que o Cabo fez não pega nele. Não tem como, não tem nem jeito. Você olha para ele e nem sabe se está chorando, se está rindo. E não é que ele estava certo? Olha, presta atenção. Ele está rindo. E você acha que ele está chorando. Olha, paradinho. Dá um sorriso. Agora chora. É a mesma coisa. De estava que eu vou mostrar. E agora? Não pega, não estou mentindo. Está aqui o filtro, não é mentira. Está aqui o filtro. Olha a cara, vem sim. Não pega, não pega. Não pega, não pega. Olha para ele. Olha para ele. Olha, olha. 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 Vai com o filtro. Sem filtro. Com o filtro. Olha só. Se só com o filtro é pura diversão, quando junta essa turma aí, impossível não cair na gargalhada. Cara, a mesma coisa, velho. Não pega nele. Olha, olha. Olha aí. Não pega, velho. E é isso, pessoal. Com esse festival de risos, a semana vai ser só alegria. Tati Brasil, meu amor. Olha só. Você veio aqui na Tiro House, mostrou os meninos tudinho com a cara do filtro chorando. Mostrou os meus memes humanos. Olha, mas não é só nós que vamos ficar com essa cara de choro, não. Olha o que eu achei aqui, olha. Tupi. Olha a minha cara. Tupi.